Iniciando a entrevista coletiva com o atacante do Botafogo, Vitor Lec, que chega para reforçar a equipe na temporada de 2023. Vitor, a primeira pergunta. Mesmo sendo jovem, já passou na sua carreira em três clubes grandes de seus estados. Qual o motivo de não ter tido continuidade nos mesmos e o que já sentiu estando no Botafogo e disputar pela primeira vez um campeonato paulista? Então, já passei pela base internacional, passei pelo Ataljo-Uniense, passei pelo Cruzeiro e passei pela Juventude também. Os três clubes do cenário do futebol brasileiro. Então, isso mostra a qualidade que eu tenho. E agora eu chego no Botafogo com grandes objetivos de fazer um ano de 2023 muito bom. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Estamos trabalhando firme para fazer um grande paulista e em seguida fazer um grande brasileiro também. O professor Paulo é um grande treinador. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E todos os objetivos vão ser alcançados pelo Botafogo aqui. A segunda pergunta para você, Vitor. Seu histórico no futebol carrega ato de indisciplina no Atlético-Uniense, pedido dispensa no Juventude, atrito com torcedores do Cruzeiro e em rede social. O Botafogo é o clube para você escrever uma nova página na sua carreira sem tanta turbulência extra-campo? Com certeza. Chego no Botafogo para fazer uma grande temporada. Alcançar vários objetivos. Não só para mim, como com o clube. E eu tenho certeza que isso vai dar tudo certo. E estou muito feliz com a oportunidade que o Botafogo está me dando. A próxima pergunta. Qual a origem do seu apelido, Leque? E quais suas características em campo? Leque é meu sobrenome mesmo. Então, as minhas características são que sou um jogador do um para um. Sou um jogador rápido e também sou muito bom de finalização. Sou um cara que sabe finalizar muito bem. A última pergunta para você, Vitor. Como você avalia as chances do Botafogo na próxima temporada com o Paulistão e Série B do Brasileiro? Eu acredito que vai ser uma temporada muito boa para a gente. A gente tem vários objetivos para ser concedido e, com o professor Paulo, tenho certeza que a gente vai alcançar todos os objetivos que a gente está planejando.